A minha geração Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem escritora, poeta, autora de dois livros publicados e de um terceiro que há de vir. É mais velha de três irmãos, cresceu em Almada, na zona da Caparica, e atravessar o rio rumo a Lisboa era para si mesma um sinal de independência, porque sentia que tudo acontecia deste lado. Há três meses mudou-se definitivamente. Iniciou direito para tirar temas e ver se conseguia completar o curso sem exercer, mas logo viu que não era por aí. Seguiu para a Faculdade de Letras, onde estudou Ciências da Cultura e da Comunicação. O teatro sempre acompanhou, estagiou na Companhia Artistas Unidos, foi voluntário no DOC Lisboa, escreveu para revistas de música e revistas literárias online, trabalhou há alguns anos na comunicação de uma junta de freguesia e fundou o projeto Código Portal, onde escrevia cartas a pedido. De momento trabalha como analista de conteúdos digitais e gosta de acreditar que ainda é possível distinguir o emprego do trabalho. Já vamos perceber como. Acredita que o derradeiro objetivo da vida é colocar-me-nos em primeiro lugar. Bem-vinda, Inês Francisco Jacob. Jacob, como é que eu digo? Podes dizer, Jacob. Tens o nome, tu nasces com o nome de poeta, não é? É bom, é bom. Inês Francisco Jacob. Já é promissor. E, Jorras, teias, tu foi sempre assim? Desde pequena sentias uma afinidade com as palavras? Para já, obrigada pelo convite e obrigada por estarmos a ter esta conversa. Foi sempre assim, no sentido em que, mesmo quando era criança na escola, a parte da composição era a minha favorita e, portanto, nunca houve um momento em que o texto surgiu como uma surpresa. O texto sempre foi uma coisa positiva para mim. A escrita sempre foi uma coisa positiva para mim. Nunca foi uma obrigação. Mesmo quando depois foi obrigação em trabalhos, em escola. Mas lembras-te do teu primeiro texto? Quando sentiste que isto flui, eu consigo navegar aqui entre as palavras com algum jeito. Sim. Na altura, pronto, vamos dizer, o fim da primária, quando tu já dominas a escrita, já não tens aquelas dúvidas de como colocar os verbos, os acendos, toda a gramática, tu já tens maior conforto em usar a língua. Então, se calhar aí na transição para o quinto, sexto ano, em casa até tinha cadernos e escrevia só para o meu prazer, sabes? E, assim, textinhos super inocentes, super fofinhos da vida, da natureza. E, se calhar, aí, pelo menos na minha cabeça, afirmei que era algo que eu poderia, se calhar, fazer futuramente, com mais segurança. E o que é que tu procuravas transpor para o papel? Dores, decrescimento, inseguranças, contar a vida por si só? Olha, tudo. Eu adoro a expressão de dores de crescimento. Acho que resumo muito bem aquilo porque tantos passamos e, se calhar, alguns ainda estão a passar. E continuamos, não é? Ao longo da vida. Se calhar, até ao fim. E acho que sim, todo esse lado emocional, terapêutico que, inevitavelmente, a escrita tem, sobretudo porque, quando és criança e depois também, é tudo muito autobiográfico, não é? Nunca mantive um diário, por acaso, nunca tive esse hábito e essa tradição, mas a escrita era super focada em experiências muito sensoriais, muito do dia-a-dia, muito coisas que eu vivia em família ou com amigos. E, portanto, era tudo uma espécie de descrição, uma enumeração de uma série de emoções e de sensações. E, no meio do caminho, percebeste que gostavas mais de arrumar palavras na desarrumação que pode ser a poesia do que no estilo linear que é a prosa. Porquê que é mais fácil comunicar através da poesia? Eu acho que é fácil no sentido em que é mais plástico, porque a prosa, eu acho que há sempre regras, mas também acho que há regras para serem quebradas e, no fundo, para mim, o importante é tu escreveres bem no sentido de não dar erros ou vais. Parece bastante pretencioso a minha parte, mas respeitar as palavras não significa que tínhamos todos de escrever da mesma forma e que tínhamos todos uma perspectiva muito elitista da língua. Acho que a língua é super democrática e acho que é plástica também. Mas a poesia tem esse lado mais permissivo de haver muito menos fronteiras e também coincide com esse crescimento, com esse amadurecer de, de repente, a prosa já não me bastar, porque entras na pré-adolescência, entras na adolescência, começas a dar mais atenção à letra das músicas, começas a procurar poesia ou aprendes também, pronto, poesia como um dos temas na escola e começas a perceber, ok, se calhar é por aqui, porque isto vai muito mais ao encontro daquilo que eu quero e daquilo que eu preciso, de dar uma resposta ou de dar uma voz a coisas que, se calhar, eu não consigo dizer de outra maneira ou não consigo dizer com voz e, portanto, que na escrita há a voz, mas podes estar calada, tu não estejas a dizer em voz alta, então isso é maravilhoso para mim. Inês, eu vou aproveitar que falaste de uma língua democrática e plástica para te perguntar a tua opinião sobre o fenómeno da língua enquanto um fenómeno neutro e genderless. Como é que tu olhas para a questão da linguagem inclusiva? Pronto, eu estou muito atenta a esses fenómenos e a tudo o que tem acontecido nos últimos anos, já desde as alterações do acordo ortográfico, porque na altura em que se instalou o mais recente, coincidiu com o nosso secundário, devíamos estar no 11º e 12º, e portanto para mim não fazia sentido quando já era uma jovem formada, digamos assim, de repente ter de fazer essa readaptação, a não ser por motivos profissionais que me fosse pedido eu não utilizo, mas por exemplo os meus irmãos que são mais novos utilizam, claro, porque foi essa a abordagem que eles encontraram na escola. Tu não consegues escrever a ator, nem a atriz, nem o sexo. Acho, até visualmente acho estranho, parece que falta alguma coisa, mas sobre essas nuances, acho que às vezes as pessoas incomodam-se muito depressa com as coisas antes de as aprofundarem e não acham assustador. Sim, mas eu gostava de perceber a tua opinião, porque sei que tu és muito atenta e ativista também nas questões LGBT, no feminismo, e ao mesmo tempo és uma amante da língua. Isto aqui cria uma divisão, porque há os amantes da língua, da gramática, da síntaxe e da matemática que é a língua. Sim, parece-me é contraditório. Exato, como é que tu geres isso? Por exemplo, se alguém quiser utilizar verbalmente, oralmente ou por escrita comigo, esses mecanismos de comunicação, não vou ficar incomodada. Há mecanismos que eu não uso, por exemplo, eu não uso o X de amigos. Mas usas o E? Boa tarde a todos. Não, normalmente eu uso uma coisa já há alguns anos que eu tento que seja abrangente e que consiga tocar em todas as partes, que é, às vezes não funciona, mas, por exemplo, dizer todas as pessoas. Sim. Porque há partida, género, ok? Mas pessoas, todas as pessoas são pessoas. Então isso permite-me arranjar aqui uma espécie de fuga, de engodo, para usar uma expressão que espero que inclua toda a gente. Então, boa tarde a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Sim, por exemplo, obrigada por nos estarem a ouvir. Portanto, aí não usas género, porque a nossa língua, a língua portuguesa, tem género em tudo. Tu aplicas género em tudo e a própria construção das palavras tem essa alteração, que o inglês já não sofre tanto. E, portanto, é muito mais fácil e temos de ter esse discernimento, é muito mais acessível e muito mais fácil que essa adaptação seja feita em línguas como a língua inglesa. E aqui não encontramos essa facilidade. Mas pessoas, por exemplo, que queiram usar outras formas de dizer ou de incluir essas pessoas que não pertencem a esta fórmula binária, não fico de toda incomodada. Acho que não é isso que assassina a língua. Acho que são outras coisas. Acho que não temos de ter esse receio meio saudosista de que há coisas que não vão voltar, parece que ainda estamos à espera, não sei, que todos sejamos Fernando Pessoa e não temos de ser. E comunicar bem, para mim, não significa que não haja esse cuidado. Por exemplo, isto é um exemplo um bocado idiota, mas para perceberes isto em tom de brincadeira. Eu tenho um grupo no Instagram com os meus irmãos. Portanto, somos duas raparigas e há um rapaz. E o grupo foi sempre chamado amiguinhos ou gatinhos, portanto, assim, nomes carinhosos, no masculino. Mas nós somos duas e ele é um. Então, nós há pouco tempo fizemos a adaptação para usar no feminino. Em tom de brincadeira, mas também com bastante seriedade. Porque essa ideia de que o masculino é usado para representar a maioria, ou o grupo no todo e que não tem a ver com o género, não é? A turma de alunos, até podes ter mais meninas do que meninos e vais usar o masculino. Há pequenas adaptações. É preciso ter empatia. Não custa nada ter empatia. Aparentemente custa muita, muita gente, mas não devia custar. É bastante simples. Se eu estou numa plateia de 5 ou de 500 pessoas, dizer boa noite a todas as pessoas presentes, sem ofender ninguém e estando a incluir toda a gente nesse saco. Há exercícios que podemos fazer para ver como é que podemos tentar, por um lado, respeitar... Respeitar é uma palavra um pouco pesada, mas respeitar a nossa língua e não ficar ofendidos achando que as estão a assassinar, porque não acho que seja por aí. Olha, como é que se desenvolve em ti o feminismo? Foi com leituras? Foi olhando à tua volta e vendo injustiças? Porque eu sei que é uma veia tua bastante ativa. Estes grandes palavrões são sempre muito polémicos e lá está. As pessoas têm medo das palavras, as pessoas têm medo do que acham que significa cada conceito. E ainda há muito esse estigma de considerar que o feminismo ou põe mulheres a homens ou põe mulheres a tudo o que não seja mulher. E dentro do próprio feminismo há muitos defeitos, há muitas falhas, há muito feminismo que não é inclusivo, que não abrange todas as possibilidades de mulher, que não abrange todas as possibilidades de feminino. Ainda há muitas divisões. E o feminismo, para mim, é uma palavra que poderias substituir por justiça, percebes? Por adaptação, adaptação das circunstâncias. Sempre cresci, felizmente, com muitas mulheres à minha volta, muitas mulheres na minha família que me mostram que tudo é possível, não é? Depois também entramos aqui naquela ideia feita da mulher forte, quer dizer, a mulher que é decidida e que sabe o que quer e, portanto, também tem essa perspectiva. Mas ser feminista, eu não vou dizer que é obrigatório, mas é uma, quer dizer, é uma condição humana. Sim. Entendes? E andamos tanto tempo aqui às voltas com medo do que é que eventualmente significa que perdemos depois o verdadeiro valor dessa expressão. Basta tu saíres um bocadinho da tua bolha, por exemplo, a tua, não é a tua, a Diana, é da nossa bolha, e irmos ligar uma televisão, ver umas notícias, andar num transporte público para perceber como há ainda tantos episódios que põem em causa uma sociedade justa para todas as partes. Basta pensar em diferenças salariais, basta pensar em fenómenos como a violência doméstica, eu tenho bem ciente que há violência doméstica dirigida a homens, claro, não estou por em causa, mas numericamente, estatisticamente, há certos fenómenos que temos de ter em consideração que têm uma representação muito significativa. E oportunidades de trabalho, oportunidades de escola, toda a questão da interrupção da gravidez, toda a questão da menstruação, portanto, depois também entra aqui noutra fação que também é super controvérsia, meu Deus, o que é que eu vou dizer, que é a eventualidade de haver mulheres que não têm outro. Porque para muita gente isso é uma coisa super controvérsia, super assustadora, portanto, ainda tens essa parte. E no fundo, todo o tipo de ativismo, nós não temos de ser ativistas de profissão, passo a expressão, mas todo o tipo de injustiça que encontramos da pequena escala à maior e que possamos ter a nossa voz presente e que possamos, pelo menos, de forma pedagógica, que é o que eu acho que é esta conversa, acho que é uma conversa pedagógica, acho que é uma conversa entre amigas, mas pedagogicamente falando, de não termos receio de ouvir a outra parte, porque às vezes a outra parte é a parte visada e é a parte que sofre com determinada questão. Fazendo a ponto do feminismo para o racismo, eu tenho toda a empatia com pessoas que são vítimas de racismo. Eu não sou vítima de racismo, não sei o que é ser vítima de racismo, mas reconheço uma injustiça e como sei o que é injusto ou o que é desconfortável ou o que é algum tipo de comportamento que não me parece adequado, consigo perceber e identificar sinais de que algo não está correto e não significa que eu seja uma pessoa muito desenvolvida ou que tenha lido muito ou que tenha viajado muito. Às vezes é só empatia, que é outra palavra, porque eu prefiro a tolerância, eu acho a tolerância uma palavra um pouco mais preocupante, que dá asa a muita interpretação e já que estamos aqui... Que é só tolerar, não é? Sem respeitar verdadeiramente. Sim, é empatia, mas não é do que tu identificares uma situação ou alguém dentro dessa situação que está a passar por algo que merece um cuidado ou que merece uma atenção especial da tua parte. São coisas pequenas. Mas a Inês, pequenina e pré-adolescente, não cresce a ler Grada Quilomba, Maria Teresa Horta, isso foi um processo até lá chegar. Quem é que foram os escritores que te marcaram? Isto porque eu acredito que todos os bons escritores leram muito antes de se aventurarem pela escrita. Eu acho que há essa tendência na medida em que muita leitura faz-te ficar muito confortável a usar a língua, faz-te ficar muito confortável a... de repente usas uma palavra que não usavas há anos e é um acontecimento histórico e fazendo a ponto com a zona onde eu vivi durante tantos anos, que é a margem sul, a zona do Conselho da Almada. Claro que eu com essas idades não entrava ainda nessa literatura, mas lia sobretudo ficção e depois quando comecei a querer ser crescida, comecei a tentar ler a Virginia Woolf, traduzida para português. Digo crescida porque ainda hoje gosto muito de ler, acho interessantíssima como autora, mas reconheço que não é uma leitura se calhar para ler numa esplanada ou na praia, entendes? Eu preciso... Há certos autores e autoras em que eu preciso de um pouco de espaço mental para digerir e, portanto, sempre li a poesia de Sofia, que para mim é muito mais marcante até do que a poesia de pessoa, para ser franca. Em que aspecto? Olha, é sobre o encaixe, é sobre tu gostar de um prato que eu vou provar a seguir e dizer mas esta mulher não está bem na cabeça, isto não sabe nada bem e tu adorares esse prato. Tem apenas a ver com ter encaixe em mim. E nós na escola somos introduzidos primeiro a Sofia e só depois a pessoa. Já não sei muito bem, já não sei muito bem a ordem. A pessoa é só no secundário e a Sofia é logo mais... A Sofia é, se calhar, consideraram o texto mais acessível no sentido, em termos de idade, se calhar a Sofia é menos enigmática ou tem menos obstáculos de interpretação. Olha, como você acha que é o nosso plano nacional de leitura? Sim e não. Então? Porque haver um plano é ótimo. Nem sempre acho que as obras são as mais adequadas, mas isto é porque nem sempre acho que a escola faz as coisas de forma mais adequada. Há as diferenças entre os estudantes. Há as diferenças de personalidade, há as preferências que cada pessoa tem, há as limitações que uma pessoa tem e a outra não tem e sinto falta, senti muita falta desse cuidado de adaptar e de... porque acho que às vezes é muito... a escola é muito parcial, sabes? Fecha-se ali muito naquele mecanismo. Mas cada vez ouvimos mais falar, até pelo Ministério da Educação, de termos uma escola mais inclusiva. Achas que estão a ser dados dos passos, nesse sentido? Garantidamente que sim, mais inclusiva, garantidamente que sim, mas a escola não pode ser só aquela ideia que muitos de nós ainda têm de que tipo de formação é que as pessoas levam para o futuro, não é só decorar meia dúzia de tópicos para depois reproduzir esses tópicos de forma meio diferenciada num exame e passar e depois a parte que mais me perturba e que me incomoda é o sistema de avaliação, que no fundo é o que às vezes resume a escola, que são as médias, que são as notas. Portanto, esse formato para mim está um bocadinho obsoleto e a leitura, que também é o fio condutor desta conversa também, é algo que não devia ser introduzido como uma obrigação, mas é, porque tu quando estás na escola até podes ter um professor maravilhoso, mas como a professora Fernanda, que é a minha referência e que obviamente fugiu à tendência clássica de apenas ficar pelo programa, apenas circunscrever-se àqueles autores que são o nosso canon, chamemos assim, e que soube encontrar uma alternativa para nos atrair. Contemos o método da professora Fernanda para que mais professores se possam inspirar, professores de português, não é? Sim, para mim teve efeito bastante, eu já era uma miúda, era uma criança que já tinha hábitos de leitura, mas se calhar ajudou-me a dar o salto daquela leitura meio infantil, para infanto ou juvenil e para começar a ler coisas que também já não eram de todo para a minha idade ainda, mas permitiu-me e deu-me esse conforto. Então, nós em português, a partir do quinto ano, a matéria está repartida em autores, autoras e obras respectivas, e falando sempre de autores e autoras que são da lusofonia, pelo menos acho que é a tendência, 99%, e o que é que acontece? Tu dás por ti a ler por obrigação uma obra que se calhar tu não escolherias para ti, ou, como a grande maioria, é ir buscar aqueles livros que têm o resumo das obras, e portanto tu nem sequer lês a obra, tu lês a interpretação genérica que alguém fez sobre essa obra. E para mim o que a professora Fernanda fez, que foi revolucionário, foi chegar à nossa turma com livros que não fazem parte de plano nenhum, só do gosto dela, e que de repente acaba por ler certos em voz alta para a turma, motiva-nos, porque faz-nos ter vontade de saber o que vai acontecer a seguir, e no fundo é curiosidade, e para crianças e para pré-adolescentes a curiosidade é tudo, e faz diferença, e de repente tu és uma pessoa que te está a mostrar que há mais, que tu queres saber mais, e que há mais caminho, e isso funciona muito. Olha, como é que a Inês, com dois livros publicados, olha para o meio literário português, que agora pertences. Sim, sabes, eu tenho essa questão, eu não sei se pertenço totalmente, ou se vou de vez em quando, faço umas pequenas aparições e depois saio, eu não sei bem. Podemos falar do meio literário da poesia, que pelo menos para circunscrever também um bocadinho e não ficar aqui nesta abrangência total, o nosso país é um país bastante pequeno. Em Portugal a poesia não vende, isto é uma posição das editoras, é o que as editoras dizem. Há coleções que vendem, tu tens a coleção do Mechia na tinta da China, que vende. Essa vendeu e tem vendido, e não só pelas estratégias que faz a nível de marketing, não só pelos nomes que chama, não só porque a editora também tem um trabalho nesse sentido de conseguir um grupo de leitores e de leitoras super fiel, super sedento demais, mas o que acontece é, a poesia em Portugal fica muito fechada em si mesma e fica muito fechada em editoras independentes, que são editoras que têm muito pouco fundo para poder trabalhar e para poder fazer tiragens mais numerosas. Mas tu falavas-me de uma bolha controversa e confusa para caracterizar o meio literário português, que é aqui com a polega atrás da oralha. Eu sinto que, por isso é que eu fico assim meio de pé atrás, não sei se quero pertencer a 100%, se bem que pronto já tenho obra cá fora, vale o que vale, mas a poesia, não só a poesia, mas a literatura, as expressões artísticas, a pintura, o teatro, a música, tudo o que tenha arte, tudo o que tenha a ver com trabalho que não é de uma ciência exata, mas é trabalho feito com criatividade, com imaginação, com emoção, não que os outros não sejam, acaba por mexer no ego, não é? Acaba por mexer em partes nossas que podem vir a mostrar-se muito competitivas, que podem vir a mostrar-se meio conflituosas. Sobretudo a poesia, que mesmo que não seja declaradamente autobiográfica, é extremamente pessoal, é extremamente íntima. Para mim, ler poesia é uma coisa íntima, para mim escrever poesia é uma coisa íntima, tipo cantar, estás a cantar no chuveiro e de repente vai um estranho à tua casa de banho e abre a cortina e tu estás a cantar e ficas completamente exposta. É isso a poesia, na verdade. Então, quando eu falo dessa bolha, é porque há muita coisa que não chega a quem está a ler, a quem consome, a quem compra, a quem procura, mas quando tu começas a escrever e a ver, assim, esses enredos, acaba por me tirar um bocadinho o fascínio e o lado mais inspirador da escrita. Então conta-me sobre o parto destes dois livros que eu tenho na mão. O Saio de Cena é da Não Edições e o Mar Morto é da Alambique, que são duas editoras possivelmente não tão conhecidas de quem nos está a ouvir. Sim, infelizmente. Mas duas edições muito bonitas, digo já. Também acho que sim. São muito bonitas mesmo. São os únicos dois livros que eu tenho em título próprio. Tenho poemas que estão em antologias e que... Poemas e texto em prosa que estão publicados noutros lugares, mas estes dois são só meus. E o primeiro, pronto, que é o Saio de Cena, foi uma estreia que aconteceu, assim, com muito medo, com muito receio, com muita vergonha, com muita vontade de não o fazer e depois, através da insistência com respeito do João Concha, que é o editor da Não Edições, que já tinha conhecido noutra situação. E ele, inclusivamente, já tinha lido coisas minhas noutras edições. Portanto, esse convite também partiu porque ele percebeu, ok, aqui há alguma coisa que me interessa. Vou conversar com o Inês e ver se fazemos alguma coisa. É um livro que foi escrito super depressa, no seu todo. Os poemas foram escritos de seguida super depressa. Foi assim uma... Parece aquelas febres que te dá, em que tu ficas a ver... Como o Albert Caires. Escrita em pé. Enfim, dá-te assim uma apontada e tu tens de aceitar o destino. E, voltando ao que dissemos no início, dores de crescimento, angústias, dores de coração, aquela dor que nos acompanha, aquela sensação de... Parece que as coisas nunca estão bem a 100%, que há sempre aqui uma moinha ou há sempre um grilo da consciência. No fundo, é um livro de, se calhar, agora em reflexão contigo, da entrada na vida adulta, sabes? Eu não tinha feito esta... Sair de cena da adolescência. É um bocado aquela coisa de... Ok, as emoções são muito bonitas, mas de repente eu sou totalmente responsável e há consequências. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu digo. A minha existência... Eu tenho responsabilidade a 100%, não é? E... Já não é... Já não são aqueles três meses de verão que nós tínhamos na infância. Então acho que é... E por falar em existência, como é que sobrevive um escritor em Portugal sem ser o José Rodrigues dos Santos? E nem sequer é a primeira profissão dele, a primeira escolha. Temos que lhe dar um mérito, porque ele vende, se farta. Ele vende muito. Tirando esse... Sim. Acho muito difícil e também na altura da tua apresentação, fazendo a separação, que para mim faz todo o sentido entre trabalho e emprego, acho muito difícil que, falando da minha experiência, eu possa ser escritora a tempo inteiro. Na medida em que teria de ser ermita, porque não teria salário, não teria comida, teria de ir caçar ou apanhar fruta. É que até para crónicas em Portugal, paga-se poupa ou não se paga? Essa é outra... Parênteses para... Eu já fui... Já escrevi muita coisa que não foi paga. Muita mesmo. A grande maioria não é paga. E, portanto, dificilmente tu consegues instalar-te no nosso país tendo uma carreira como escritora, como escritor. Muitas vezes, pronto, falando do exemplo que deres-te, tens coisas que fazes primordialmente, podes ser da comunicação, podes ser da medicina, podes ser de direito. Os nossos cronistas às vezes até têm mais representação e são mais lidos do que os nossos autores, se formos a pensar. E é uma coisa que eu adoraria fazer, eu adoraria ser paga à peça. Adoraria que me dissessem assim, Inês, semanalmente envia-nos uma crónica, ou duas crónicas. Era algo que eu gostaria de fazer. E é algo que acho que se perdeu com o tempo, que se calhar nos 70 ou 80 as pessoas eram pagas à peça, se calhar, na maior parte das vezes. Então eu poderia ser paga à peça. Eu e tantas outras pessoas. Mas incluo a escrita como incluo a música, como incluo a representação, percebes? Não acho que seja uma dificuldade da literatura, acho que é geral. Mas isto diz alguma coisa sobre a nossa população portuguesa? Talvez, não necessariamente apenas sobre a portuguesa, mas se calhar diz alguma coisa assim sobre a portuguesa, que a escala do nosso país não permite que se dê ao luxo de dar importância, e às vezes importância infelizmente traduz-se por dinheiro, ou seja, de dar dinheiro para que as pessoas possam escrever à vontade, escrever mais, escrever bem, e receber esses trabalhos de uma forma, não vou dizer de massas, mas que não seja sempre para os amigos do costume. Ou seja, estas tiragens neste género de editora andam à volta dos 250 a 500 exemplares. Quando a coisa corre bem, pode haver uma reedição, uma reimpressão, mas estamos a falar de números muito pequenos, não é? Muito pouco significativos para o número de pessoas que temos a viver cá. Não sei se tem a ver com a motivação que não existe, se há poucas pessoas a querer ler, se há poucas pessoas a fim de pagar por este tipo de objeto, porque tu já encontras tanta coisa na internet, já encontras tanta coisa gratuitamente. Depois também pensar o livro como um objeto artístico, porque o livro de papel também é, também tem o seu mérito, não é? O toque, todas essas coisas têm... Sim, então, já percebemos que retorno financeiro é complicado na escrita, não é novidade? No meu caso não há. Sim, ok, mas ainda pode inverter-se. Pode, é porque, imagina, eu não estou conscientemente a construir uma carreira, na medida em que eu não me vou deitar e acordo a pensar na minha carreira, não penso nisto em termos de carreira, mas há um crescimento. E há uma atenção aos prémios literários, é uma das formas, eu quando conheço algum escritor jovem, normalmente eu ganho um prémio literário. E muitas vezes eu não conhecia o próprio prémio. Sim, sim. Há muitos? Tu estás atenta a... Esse tipo de estímulos é bom, acho que é preciso separar, porque nem tudo é interessante, ou nem tudo... Sim, mas há muitos? Eu diria que a nível nacional, dos que eu vou apanhando, pedem mais romance do que poesia. Ok, mas eu ia dizer que mesmo não trazendo, a parte má é que não traz retorno financeiro, a parte boa é que pode trazer retorno emocional e sentimental, como, por exemplo, uma conversa com Maria Tereza Horta, a quem escreveste um poema. Sim. Que poema foi este e como é que se origina esta conversa? A conversa foi antes ou depois do poema? Fiquei com esta dúvida. Vou contar tudo por ordem para apresentar cronologicamente. No sair de cena, o poema com que o livro termina é, de facto, um poema que é dirigido à Maria Tereza Horta, que é uma das Três Marias. Escrevi o poema quando fui assistir ao Clube dos Poetas Vivos com a Tereza Coutinho, no Teatro Nacional, que também é um evento muito interessante e que gosto de ir sempre que tenho possibilidade. E saí dessa conversa, tão inspirada por essa mulher, que fiquei assim mesmo... Sabes quando ficas completamente afetada fisicamente, transtornada no sentido bom? Fui para o metro, fui à minha vida, não é? Esperar o comboio para ir para a margem sul, que é todo um desafio. E escrevi o poema nas notas do telefone. E pensei, o livro está acabado, o sair de cena está completamente fechado, mas eu quero que este poema entre. Eu quero que este poema pertença a esse livro. Entretanto, o livro foi publicado, se não seja a precisar, se foi o João Concha que arranjou o contacto da Maria Tereza. É bem possível que tenha sido, através de amigos em comum, conhecidos. E, de repente, enviei uma cópia para a Maria Tereza. Se eu estiver a dizer algo errado, não é mentira, é esquecimento. E a Maria Tereza, que é uma pessoa que me parece extremamente prática e que é uma pessoa que pertence a uma geração em que tudo é feito por chamadas de telefone. E não por WhatsApp ou SMS. WhatsApp, por áudios, por SMS. Tudo uma chamada, tudo é razão para uma chamada. Telefonou-me. Eu não atendi porque, enfim, eu devia estar a fazer sabe-deus o quê. Ah, pensei que tinhas bocado em pânico. Não, porque eu nem tinha o número registado. Ok, ok. Então, telefonou-me um número, que eu não sabia quem era. E, de repente, essa pessoa deixou um voicemail. E o voicemail era, olá, Inês, é Maria Tereza Horta. E é para dizer que gostei muito do poema. Entretanto, eu retribuí a chamada. Deixa-me só aqui ler uma parte, que é, o teu nome está nas mulheres de todo o sexo, de todas as que não tiveram voz que se escutasse, de todas as que aprenderam a esconder os ofícios em saios de rodar. Sim. Não vou ler tudo para... Para deixar a curiosidade. Para deixar a curiosidade, para que comprem o livro. Agora, onde é que podem comprá-lo? Olha, a Não Edições tem um ótimo trabalho nas redes sociais. Portanto, indo ao Instagram ou procurando mesmo Não Edições, vão dar ao Tumblr, onde tem o site, e lá há uma lista super exaustiva de todas as livrarias. Se ainda assim a pessoa não o quiser, pode encomendar diretamente à editora. Também está no Brasil. Também está editado no Brasil. É, está na Cursário Satã. Pronto, o texto é exatamente o mesmo. A edição mudou a capa e tem uma introdução da Rafaela Cardiola. Agora pedindo desculpa pela minha interrupção e voltando ao telefonema. Pronto, a Maria Tereza, eu retribuí a chamada. Assim, super... Meu Deus, que momento é este que eu estou aqui prestes a viver? É preciso salientar que estas chamadas aconteceram no confinamento da pandemia. Portanto... Acrescenta um grande valor a esta chamada, não é? E teve uma carga diferente, porque a chamada telefónica nessa fase tinha um valor que agora nós já, enfim, deixámos para o lado. E retribuí a chamada e de repente falámos quase duas horas. Foi mesmo assim. Quer dizer, 90% a Maria Tereza a falar, 10% a Inês a falar. Sim, porque é quando tu estás tão maravilhada, não é? E foi muito bonito, foi muito inspirador e humilde, à falta de melhor expressão, que também não gosto de nada, da parte da Maria Tereza, de repente predispor-se a conversar com uma pessoa que ela não conhecia de lado nenhum, a dizer coisas tão pessoais, tão bonitas, sobre experiências que ela viveu antes do 25 de Abril, de que maneira é que... Sem revelar segredos, obviamente, mas de que maneira é que a escrita de uma mulher era vista na altura como é que é vista agora. Portanto, isso também é feminismo, estás a ver. Sim, o feminismo muito à frente do seu tempo, no caso da Maria Tereza e das Incríveis Três Marias. Exatamente. E foi, pronto, as autoras das Novas Cartas Portuguesas, que é um livro maravilhoso. Olha, Inês, para quem nos está a ouvir, não sabe quem é Maria Tereza Horta, que é uma pena, quem é e quem foram as Três Marias, que é um livro que finalmente está a ganhar relevo, mas continua sem ser assim tão lido quanto poderia ser. Sim, e também não foi apresentado na escola, na verdade. De todo, não? Talvez na faculdade, mas pelo menos na escola acho que não. Portanto, as Três Marias eram três amigas, os nomes começavam por Maria, tem esta graça também, e como se fossem as três graças, que se juntaram para criar uma obra que foi muito controversa, muito polémica. E censurada também. Censurada, foram a tribunal, portanto, foi uma coisa muito, muito séria, muito grave. É um texto de ficção que parte da experiência de várias mulheres, portanto, é um texto escrito a várias vozes, inspirado também numa personagem que era uma freira, que era a Mariana Alcoforado, que se apaixonou por um soldado francês, e, portanto, na sua condição de freira, foi um grande drama de resolver, esse amor depois não recíproco. E foi um livro muito revolucionário, porque trouxe à superfície experiências de todas as mulheres, de todas as classes sociais da nossa sociedade portuguesa. E foi, inclusive, muito bem recebida em França, porque em França o feminismo já estava por todas as esquinas. Esse tipo de feminismo. E mesmo agora, estes anos todos, quase 50 anos depois, porque o 25 de abril vai fazer 50 anos, o eco que esse livro tem, o texto que não morreu, que não ficou para trás, que não ficou envelhecido, é um texto super atual. E depois, outro facto curioso, é que essas três autoras, que escreveram a seis mãos, ou a três, por exemplo, só usem uma, não assinaram cada texto. Então, tu não sabes que texto pertence a qual das... Até hoje. Não. Elas não contaram. Agora só a Maria Teresa Horta existe. Infelizmente. Mas vai ficar com ela para o fim. Sim. E quando aos tempos da pandemia que mencionaste, nessa altura criaste o projeto Código Postal, em que escrevi as cartas, a pedido para outras pessoas. Houve uma inspiração no filme Her? Que era a profissão do protagonista. Eu gostei muito desse filme. No meu subconsciente, de certeza que houve uma conexão. Porque lembro-me que quando terminei de ver o filme, pensei, ok, aí está uma profissão de sonho para mim. Porque é que não existe? Eu o quero muito. E, portanto, acho que sim. Acho que há uma conexão com essa personagem e com a história do filme. E também, tu, uma forma de conexão humana naquele tempo? Super. Super. Porque esse período que teve, enfim, as pessoas, há pessoas, é tudo sobre perspectiva. Há quem tenha visto como a melhor época da sua vida, há quem tenha, há muita gente que... Trauma. Tenha trauma. Tenha trauma. Sim. E é perfeitamente concebível que seja assim. Estávamos todos, pronto, muito mais privados de coisas que tínhamos dado por garantidas. E esse projeto foi uma forma de me distrair, porque também tinha muito tempo livre. E tu aprendeste muito sobre pessoas nesse período? Muito. De que forma? Porque, de repente, crio uma página de Instagram em que me proponho a escrever cartas a pedido de terceiros e as pessoas pedem tudo e mais alguma coisa. E não tinha muito bem essa perceção de como ainda temos tanta vergonha de dizer o que queremos dizer a quem queremos dizer. E como, às vezes, é fácil dedicar uma música, um filme ou um texto que seja de outra pessoa. E, portanto, houve netos a pedir textos cartas para os avós, namorados para namoradas, vice-versa, pais para filhos. Foi, assim, super assustador e super bonito. senti-me extremamente responsável e senti-me muito dentro dessas casas, dessas pessoas, não é? E, de repente, também trazer uma coisa que já... Lá está, que ficou, se calhar, na geração da Maria Tereza Horta, que é a carta. As cartas, que não são as das contas para pagar. As cartas escritas com uma motivação de haver um tempo de espera, que alguém as receba, que alguém as leia, que alguém responda. E, portanto, toda essa magia que nós, se calhar, já perdemos um bocadinho. E o terceiro livro que há de vir vai ser publicado na Lambique, não é não? Edições? Está... Não, olha, acho que posso dizer, acho que não é segredo, porque, na verdade, está nas minhas mãos, não tenho a arranjar de forma de o acabar, porque sou teimosa e porque... isto é um clichê. Eu achava que os meus pais quando diziam isto era exagero, mas não é. Que é, quando tu estás com uma rotina apertada e quando tens pouco tempo livre para as tuas vivências, para as tuas preferências, para estares quieta, sossegada num canto, se calhar tens uma meia hora disponível que tu vais usar para ver uma série ou para fazer scroll no telefone. Se calhar não vais usar essa meia hora para fazer coisas que precisam de ti a 100% e que precisam de ti inteira e que precisam que tu estejas completamente dentro e com vontade. E, portanto, o terceiro livro que já está praticamente feito foi um convite do João Pedro Azul, que ele tem uma coleção muito interessante na editora dele. Ele tem várias, acho que são várias subeditoras, não sei muito bem, espero não estar a enganar-me. Então, ele segue a tabela periódica e cada elemento da tabela periódica dá um livro de poesia. A mim ficou como o potássio. Só que o potássio tem de sair, senão alguém vai preencher essa vaga. E não tem que ver com o potássio a escrita, é só uma curiosidade. Acabámos por só falar de trabalho e não de emprego. A poesia é o trabalho ou é o emprego? É o trabalho. Tem sido um trabalho, tem sido trabalho, sim. O emprego é na lista de conteúdos digitais, em que é que consiste? Para terminarmos... passo o dia, vou ser mesmo literal, passo o dia todo ao computador, com fones, como estou aqui. É o teu outfit. Justamente, estou super em casa a ver se certas coisas que estão em certas plataformas de internet podem ou não podem estar. Porque há uma série de códigos e uma série de violações que nós às vezes nem nos apercebemos e há regras muito apertadas sobre o tipo de conteúdo e que conteúdo pode chegar a quem. Basta pensar, por exemplo, em crianças que se não forem tomadas as devidas medidas, vão à internet sem portão, sem chave, entram, abrem, começam a vasculhar e acedem a uma série de sites ou uma série de artigos ou uma série de conteúdos que não seria de esperar. Então, eu sou uma funcionária da limpeza da internet. É muito bom. Estou a fazer todo um... a ter todo um cuidado para... que é uma coisa que não tem nada a ver com a minha formação. quer dizer, diretamente não tem. Eu formei-me em comunicação e em cultura. Mas hoje em dia tudo vai parar à internet, às profissões digitais. E há muito mais plástica essa coisa de tu não estares a trabalhar necessariamente na tua área académica ou na área da tua formação. Olha, e uma pessoa ao fim de um dia de trabalho, tem vontade de escrever? Tem cabeça? Gostava de acreditar que sim. Reconheço a minha experiência, não é obviamente a de todas as pessoas, até porque conheço pessoas que são diametralmente opostas, mas gostava de acreditar que sim. Acho que uma coisa que te dá prazer também precisa de uma certa disciplina e sinto falta de autodisciplinar para começar ou para terminar. Demoro muito tempo a começar, mas quando começo às vezes sou rápida. Neste livro não estou a ser rápida porque falta-me essa pecinha essencial de espaço mental para ser fiel ao término que eu imaginei para o livro. Sim, numa altura em que sabemos que os milénios têm de ter dois empregos para fazer face aos custos de vida. Porque tu precisas de tempo para não fazer nada. O ócio é a mesma criatividade. Super. Super. E para não fazer essas coisas por obrigação. Porque se começar a escrever por obrigação vai perder o fascínio que eu tenho pela escrita. Vai perder o gosto que eu tenho pela escrita. E obviamente há certos trabalhos de escrita que são pagos e não é que esses sejam mais importantes do que aqueles que não são pagos, mas sendo muito literal nós não podemos viver apenas das nossas experiências. Precisamos de rendimento para pagar uma casa, para pagar a comida, para pagar a água, para pagar a eletricidade. Sobretudo pela situação que vivemos que bem sabemos que Portugal está um país caríssimo. Lisboa está uma cidade super acima da média da carteira portuguesa que é uma coisa assustadora. E portanto com estas preocupações mais a guerra, mais a fome, mais a seca, mais aquecimento global, mais quem vai preso, quem não vai, como é que tu consegues limpar essa tralha toda, essa bagagem toda e de repente viveres em prol do Dr. Prié? Sim, que é outra coisa que me parece essencial e que me parece não que seja, não que toda a gente precise, mas muita gente precisa. E também ainda há muito estigma, menos do que havia há uns anos, porque agora a geração mais nova é super flexível e é fascinante a forma como esse vocabulário de repente faz parte do nosso dia-a-dia, não é? Certas expressões que tu antes não ouvias e agora até muitas delas em inglês. Tu ouves e incluís no teu discurso. Olha, Inês, obrigada por traçares um retrato muito preciso do que é, infelizmente, esta geração. Aos 15 anos ganham um concurso de literatura do Elcorto Inglês com um conto chamado A Metamorfose ou O Vô Picado da Borboleta. O prémio foram 2 mil euros para usar no centro comercial. Começou na prosa e sempre escreveu pequenos contos ou crónicas meio biográficas. Rapidamente saltou para a poesia, onde se sente confortável e desconfortável em simultâneo. Um dos pontos altos da vida literária foi escrever um poema dedicado a Maria Teresa Horta, a última das irrepetíveis Três Marias. Ao telemóvel conversaram durante horas sobre a vida, o passado e o futuro, que privilégio. Nunca gostou de fazer trabalhos académicos, nem percebe a obsessão com as fontes bibliográficas, mas adora estudar e sonha um dia escrever um guião para um filme ou para uma peça de teatro. Nós aqui mal podemos esperar para ler os próximos textos da Inês Francisco Jacob, quem esperamos o terceiro livro. Por agora vamos sair de cena, não sei antes, agradecer pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3, Inês. Obrigada. Muito obrigada. O que vamos fazer?